Este ano de 2018 vai ser o ano da revisão das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação em psicologia, de graduação em formação em psicologia. É uma oportunidade muito grande para a gente debater entre nós que perfil de psicólogo e psicólogo, com que tipo de perspectiva de contribuição social podemos construir. É o momento da psicologia se interrogar a respeito da sua contribuição para o país que a gente quer. Que país queremos formar e em que a psicologia pode contribuir a partir do enfoque da subjetividade. Nos perguntar a respeito da contribuição desse profissional junto às comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, junto aos excluídos e as excluídas do campo e da cidade, junto às crianças, aos jovens, adolescentes das periferias, com relação aos povos que vivem nas florestas, que trabalham nas fábricas, que lutam no dia a dia da grande cidade ou nos pequenos municípios do interior. Enfim, que profissional podemos construir no país, formar no nosso país e que conheça profundamente o país em que vive, a realidade em que vive, as comunidades em que vivem, que serviço pode prestar no sentido de transformação dessa realidade, no sentido de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que a convivência é uma convivência baseada no respeito e na saúde coletiva. Como que o profissional pode construir uma sociedade, uma comunidade em que as pessoas vivem plenamente e são donas plenas do seu destino.